Oi, eu sou a Denise, o Denise tá chamando. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Eu Fico Louco, do youtuber Christian Figueiredo. Eu não conhecia esse Christian, nunca tinha nem ouvido falar dele, ele é bem voltado pra um público bem adolescente. Então, esse livro tá aqui nas minhas mãos porque eu comprei pro meu sobrinho já tem um tempinho. E ele leu na época, assim, ficou bem interessado. Eu resolvi ler, que é um livro bem fininho, né, e é um livro que tem umas letras bem grandes e, assim, imaginei já de cara que seria uma coisa bem leve, né, só tem que dar uma olhada, o que é que meus sobrinhos andam lendo. É um livro, assim, bem legal, tem umas partes, assim, muito engraçadas, é uma espécie de biografiazinha dele. Ele trata, assim, em poucos capítulos alguns aspectos, né, da vida dele desde a infância, alguns aspectos, assim, meio nonsense, né, algumas bizarrices que aconteceram com ele. Então, assim, ele tem um teor, assim, mais engraçadinho, né. E, de um modo geral, né, também acaba dando algumas dicas, algumas orientações, né, pros adolescentes, tipo, não beba que é furada, questão de cuidado, assim, com a primeira vez, as neuras, né, que acontecem com todo mundo, questão de primeiro beijo, primeira vez, primeira relação sexual mesmo, que é uma coisa normal, que ele, né, passou por isso, que ele não é, assim, o mais famosinho da turma, mas, tipo, assim, era meio torto, né. Então, acho que pra dar uma sensação meio de... eu te reconheço, né, de... eu entendo, né, o que você tá passando, acontece com um monte de gente, não é só com você. Então, achei interessante a estratégia, né. E é bacaninha, assim, é um livro levinho, assim, acho que vale a pena, né, pros adolescentes. Acho que tem mais a ver, obviamente, com as pessoas que curtem o canal dele, que acompanham o canal dele. Acho que, de um modo geral, os livros dos youtubers têm bem a ver com a... né, o passo a passo, ao longo dos anos da história de cada um deles. Então, com certeza, querem compartilhar com ele esse momento, né, e algumas outras coisas que as histórias não estão conhecidas deles. Então, acho que tem a ver, né, com o público e o contexto. Ah, esse aqui, eu só me preocupo com uma coisa, que eu acho que ainda é muito comum, na cabeça de muito garoto, é de achar que, pra ficar com a menina, seja beijar, seja transar, é só embebedá-la. Ainda ficou nesse livro, assim, o aspecto que eu achei negativo, que muito adolescente ainda acha isso. Muito cara, né, não só adolescente, se na adolescência ainda acha isso. Ele sabe que é besteira, né, ele mesmo declara isso, mas ele ainda considera isso como uma alternativa. E isso é uma coisa muito temerosa. Mas, de um modo geral, o livro é bem legalzinho, né. A galera teenager, com certeza, vai curtir. E o público dele, né, com certeza deve ter gostado muito. Meu sobrinho tá doido pra ler o número 2, que ele lançou recentemente. Obrigada, continua acompanhando os próximos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.